Três bandidos de Mato Grosso morreram num confronto com a polícia no estado de Goiás durante um furto a uma agência bancária, ao vivo, com frio e tudo. Cadê o cachecol, Didio? Cachecol, aquele negócio... Esqueci. Esqueci. Esqueceu? Vamos falar com o Giovanni Júnior. Pensa que nós estamos exportando o jeito daqui pra fora também, né? Não basta os que morrem aqui, estão morrendo lá fora também. Como é que foi essa aí, Didio? Pra que você possa entender, primeiramente, bom dia pra quem é de bom dia. Olá, Edivaldo e a todos que acompanham o Cadê a Nele, a edição de hoje. Uma situação que foi registrada no município de Itapirapuã. Itapirapuã é um município que fica a 200 quilômetros de Goiânia e mais de 1.200 quilômetros da capital do estado de Mato Grosso, que é Cuiabá. Lá estariam cinco pessoas preparadas para poderem furtar o Banco do Brasil, até que fizeram um buraco e acabaram sendo visualizados através do vídeo de segurança. O que eles estavam fazendo? Quebrando o vídeo de segurança, mas uma foto conseguiu mostrar o momento, que como alavanca aí esse momento, um estaria encapuzado, que seriam dois encapuzados, quebrando as câmeras de segurança do Banco do Brasil. Naquele momento, os funcionários da empresa de segurança entraram em contato com a Polícia Militar, que pediram reforços para Goiânia e lá esteve presente o Águia, as Forças Especializadas da Polícia Militar e acabaram aí fazendo um acompanhamento. Todos correram no momento que a polícia chegou. E durante esse acompanhamento, houve aí uma troca de tiros. Na troca de tiros, cinco pessoas acabaram tendo seu óbito confirmado, mesmo sendo encaminhado para o Hospital Municipal da cidade de Itaperapuã. Na no hospital, após o óbito confirmado, houve um trabalho moroso para poder fazer a identificação dos cinco. Até que a polícia militar daquela cidade, com o auxílio da Politec, aqui do estado de Mato Grosso, acabaram identificando que se tratam das cinco pessoas, duas do estado de Goiás e três aqui de Cuiabá. O que acontece? Esses três que estão na tela, se tratam daqueles que são de Cuiabá. O primeiro aí é o Embly Loreto Alves, que foi morto durante o confronto. O segundo, Fernando Filipim Lopes, o vulgo Japão, que já era procurado e haveria um mandado de prisão contra ele do município de Rosário Oeste. O terceiro de Cuiabá é o Antônio Marcos P. Silva, o vulgo Marquinhos, também com diversas passagens aqui na capital, no estado de Mato Grosso, e que também estaria compondo o bando com os outros dois, que são lá do estado de Goiás, que são esses dois aí. Hudson Júnior Oliveira Tavares, morto no confronto, e o outro, que é João Paulo dos Santos Magalhães, morto também no confronto. Agora, por que esse conjunto, esse trabalho em parceria da criminalidade? É que alguns desses, que são de Cuiabá, já teriam passagem, ou já morou lá no interior do Goiás. Nesse envolvimento e no conhecimento que teriam, acreditavam que seria fácil, seria fácil praticar esse furto e atacar o Banco do Brasil. Só que a esperteza, o auxílio de seguranças, comunicando à polícia militar, que também é preparada no estado de Goiás, acabaram fazendo o acompanhamento. E no acompanhamento, os cinco morreram, e você percebe aí que fizeram um estrago no banco. Abriram um buraco, quebraram todas as câmeras de segurança, e haveria aí a possibilidade que os cinco seriam aí do estado de Mato Grosso, mas não, apenas dois é do estado de Goiás, e três são de Cuiabá, inclusive o Japão, que é o Fernando, o vulgo Japãozinho, bandido perigoso, conhecido. Ele era procurado pelo município de Rosário Oeste, após a prática de outros delitos. As ferramentas foram aprendidas, todos aí foram qualificados, e agora aqui no Cadeneiros, você vê com detalhes aí toda essa situação, após essa parceria da Polícia Militar do Goiás, com a Polícia do estado de Mato Grosso, onde aí a Politec, que é a Polícia Científica, acabou identificando todos esses que morreram. Eu queria mostrar que esse Antônio Marcos, o Antônio Marcos, o que está sem camiseta, produção, o vulgo Marquinhos, morto, uma das fotos, esse rapaz aí, Edivaldo, ele estava utilizando uma carteira falsa, uma identidade falsa, com outro nome, uma outra data de nascimento, e então, tudo isso acaba dificultando. A polícia conseguiu naquele momento identificar três, mas é o longo do dia, passaram-se aí, domingo que aconteceu o fato, durante a madrugada, passou a segunda, e hoje pela manhã, em contato aí com a Polícia Militar, lá do estado de Goiás, conseguimos alinhar essa comunicação, e identificar de forma oficial, os cinco que morreram durante o confronto com a Polícia Militar, após aí a tentativa de furto ao Banco do Brasil. Lembrando que três são do estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e dois são lá do Goiás, que acabaram passando a fita, como é falado no modo popular, mas se deram mal, e os cinco morreram. Edivaldo? Tchau.